Música Um beijo recheado de ternura Em louvor a formosura Desse sonho quer te amar Frases que transformam-se em poesia Traduzindo em melodia Que minha alma quer cantar Ainda que eu lamente os desencantos Essas dores, esses prantos Que a vida faz sentir Deito em teus lábios de carmim Esse amor infindo em mim Minha razão de existir Ah, como deixar de te dizer Que já estou com saudade Por um minuto sem te ver Ah, como deixar de te dizer Que já estou com saudade Por um minuto sem te ver Ainda que eu lamente os desencantos Essas dores, esses prantos Essas dores, esses prantos Que a vida faz sentir Deito em teus lábios de carmim Deito em teus lábios de carmim Por um minuto sem te ver Ah, como deixar de te dizer Ah, como deixar de te dizer Que já estou com saudade Por um minuto sem te ver Ah, como deixar de 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 te ver